Caminhando assim, cada um protegido com máscara, dá pra escolher o presente da pessoa amada. Mesmo com fila, para entrar na loja preferida sem tumulto. Consegue escolher seu presente, consegue ser bem atendido e o melhor, né? Todo mundo ainda ativo, namorando e comprando nessa data, né? Com muito cuidado, dá pra enfrentar o medo e a crise. A quarentena também mudou o poder de investimento no presente. Para o marido não dá, com dó, mas não dá, sem dinheiro. No atual contexto da pandemia, o Dia dos Namorados está mesmo bem diferente. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, estima-se uma queda de 43% nas vendas em lojas. Em contrapartida, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico prevê um crescimento de 18% nas vendas online nesse Dia dos Namorados. Em valores, essa diferença significa uma queda forte. A data deve movimentar pouco mais de 900 milhões de reais. Já no ano passado, foi quase o dobro, mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. A data esse ano terá a menor movimentação financeira desde 2009. Algumas vitrines apostaram nos coraçõezinhos para lembrar que o amor também está no ar e atrair a clientela. Eu falei assim, vou enfrentar a pandemia e vou dar uma presente à gatinha, que ela merece. E a gatinha, vai retribuir? Vou. Já sabe o que vai dar? Tenho algumas ideias, tenho uma coisa em mente. Nas ruas de Aparecida, o comércio também está aberto. A dona dessa loja de artigos para presentes sentiu a diferença, mas não desanima. A gente inventou e o cliente está vindo. A gente trabalha com internet, o pessoal procura a gente. A gente não deixa o cliente entrar na loja, é só dar a porta para fora. Mas graças a Deus, Deus está nos abençoando, que está muito bom. E se a grana está curta? O jeito é improvisar. Esse ano não vai ter presente para o maridão, porque o dinheiro está curto. Ainda vou fazer a declaração de amor, meu bem, eu quero dizer que você é muito importante para mim. Que apesar de muitas dificuldades, eu quero dizer que eu te amo muito. Que eu agradeço a Deus todos os dias por você me dar três filhos lindos e estar do meu lado.